Nas primeiras horas do dia 1º de abril de 1964, tropas do Exército partiram de Juiz de Fora, Minas Gerais, em direção ao Rio de Janeiro. Estava deflagrado o golpe militar que hoje completa 59 anos. O Brasil assistiu naquele dia intenso movimento nos meios políticos e viu o cargo de presidente da República ficar vazio. Por pouco, naquele dia, as divisas do Distrito Federal não foram palco de um confronto. Uma divisão de cavalaria deixou o Mato Grosso para ocupar a capital. Um batalhão da Guarda Presidencial chegou a ser enviado para conter os invasores, mas não houve confronto, já que a adesão ao movimento golpista foi aumentando ao longo do dia dentro do Exército. O presidente João Goulart enfrentava reações contrárias após discursar na central do Brasil, no Rio, em março. Ele prometeu reforma agrária e mais direitos trabalhistas. Naquele dia, 1º de abril, ele chegou aqui em Brasília, no meio da tarde, e tentou organizar uma resistência, mas não conseguiu. Antes da meia-noite, ele estava com a família em um avião em direção ao Rio Grande do Sul, seu estado natal. No Congresso Nacional, os parlamentares se reuniram em uma sessão que varou à madrugada. No dia 2 de abril, foi declarado vago o cargo de presidente da República. Dez dias depois, Jango teve seus direitos políticos caçados após a publicação do Ato Institucional Nº 1, que praticamente eliminou a oposição no país. Naquele momento, houve apoio de vários setores da sociedade e as tentativas de resistência foram sufocadas. Qualquer tentativa a partir daquele momento resultaria provavelmente em fracasso, uma vez que o grupo do presidente Goulart decidiu, depois de um certo embate interno, por não resistir ao alegar que poderia haver um banho de sangue no Brasil. Nos anos seguintes, um dos locais onde a repressão da ditadura se fez mais presente foi na Universidade de Brasília. Entre outras vítimas, está Onestino Guimarães, então presidente da União Nacional dos Estudantes. Ele desapareceu em outubro de 1973 e se tornou um símbolo da luta contra a ditadura. Dedicou a sua vida por essa causa, para a construção de um mundo melhor, em defesa das liberdades, em defesa da nossa soberania, em defesa do povo brasileiro. É importante que a gente olhe para o passado, aprenda com os erros, com os equívocos e também com os acertos, para que esse aprendizado possa nos permitir dar passos mais firmes no presente em direção ao futuro que a gente quer construir.